E agora eu recebo meu querido Flávio Zé, vem pra cá, tava com saudade de você, cara. Bom dia, bom dia, Zé. Poxa, onde é que você está, que eu não te vejo? Tudo certo, bom dia. Conhece? Marco Turrini, claro. Marco Turrini, o Marco Turrini é uma pessoa que todo mundo conhece, cara, Satuba, um ser humano maravilhoso. Né, Marco? Muito obrigado. Tudo bem, querido? Tudo ótimo. Tudo em paz. Prazer estar aqui com você. E fala muito bem italiano, sabia? Claro que fala. Fala alguma coisinha italiana, que você gosta do Eros Abazotti, vai. Me piace tantíssimo com o bel ragazzo lá. A Antti é um excelente cantatore. Você viu? Conheço. Porém, se não falamos com a mão, não vai. Não vai, não foi. O italiano parece que tá brigando, né? Tá brigando. Mas coisa boa, amigo. Tá cumprimentando e a gente pensa que eles estão brigando. Te amo, tá brigando. Carlos Hernandes e Marco Turrini, prestem atenção. Vamos lá, vamos lá. Lembrando que nessa nova fase do Qual a Sua Idade, o nosso apresentador querido, Carlos Hernandes, vulgo Zé, está competindo com telespectadores do Bem na Hora. Muito bem. E na próxima sexta-feira ele vai encarar o Marco Turrini, que é técnico de futebol formado pela UEFA da Europa. Eu não sabia disso. Pois é. E hoje é educador físico em Aracatuba. Seja muito bem-vindo, Marco. Muito obrigado. Boa sorte pra você. E que conhece, viu? Claro. Vai dar um trabalho danado. Eu não entro em nada pra perder. Tá vendo? É competitivo. Você geralmente é seguido. Eu acho que eu vou ficar com o segundo lugar, né? E pra quem não conhece, o Marco Turrini, ele morou vários anos fora do país, como ele fala italiano bem, né? E também treinou pessoas famosas. Que pessoas famosas você já treinou? Aquele pessoal que não jogava bola muito. Quem? Adriano Imperador, Cicinho. O quê? Goleiro Paulo Sérgio, no período que eu estive na Roma, né? Na Roma, na Esquadra della Roma. É, não é? No time da Roma. E no Sub-20 do Milan, o monstro Leonardo, quando ele era técnico do Milan, né? Então eu tive esse contato com esse pessoal, breve, período de seis meses, mas foi excelente. Mas quanto tempo no total você passou na Europa? 18 anos. Rapaz, deve ter conhecido tudo por lá também. Lá porque eu trabalhava no Comitê Olímpico Italiano. Eu era preparador físico do Comitê Olímpico. Nós viajávamos por vários países treinando as equipes olímpicas de cada país. Muito bem. E já que a gente está falando de famosos, na nossa competição de toda sexta-feira, o objetivo é acertar a idade de cinco famosos. E antes de nós sortearmos o tema da semana, nós vamos ver como está o ranking. Cadê o ranking? Tem o ranking? É verdade, é verdade. É, o ranking é importante ver o ranking. Olha, Marcos, é bom você prestar atenção no ranking. Dá uma horadinha. Cadê o ranking? Olha aí. Olha o ranking. Hernandes 3, Comidados 4. Os Comidados estão levando a melhor. Vai aumentar. Eu posso aumentar ou eu posso perder um pouquinho mais. Vamos fazer o sorteio? Vamos fazer o sorteio. Muito bem. São três rodadas de sorteio. Você começa. Marcos Turrini pode empugnar. Você também pode empugnar. Mas aí o Marcos Turrini sorteia a segunda rodada. A terceira não tem jeito. A terceira não tem jeito. Aí eu que vou sortear a terceira. Vocês concordam com isso? Concordo. Está tudo certo. Está tudo certo. Aceitamos. É com você. Por favor. Vou pegar logo esse aqui. Que eu acho que é... Aqui? Já pegou? Muito bem. Presta atenção, Marcos Turrini. Você pode empugnar, hein? Tomara que seja fácil esse. Nós já ficamos com esse mesmo, hein, Marcos? É, vamos ver. Se eles ficarem com esta aqui, sexta-feira nós vamos descobrir a idade de cinco pessoas que têm... Vozes Famosas. Vozes Famosas. Pessoas que você conhece só de ouvir a voz, você já sabe quem é. Quem tem que falar que aceita ou não? Qualquer um dos dois pode empugnar. Aceita ou empugna. A voz famosa é muito complicado. Eu não... Sinceramente, eu não... Concordo com o Hernandes. Empugnou? Obrigado, tio Marcos. Empugnou. Tá valendo. Empugnou. Tomara que a sorte... Tira a boa aí, tira a boa, Marcos. Sorri. Sorria pro seu lado. A sorte sorria pro seu lado. Ai, tira a boa, tira a boa. Marco Turrini sorteou. Deixa eu ver aqui pra eu não mostrar. Ele deve ter gostado. Acho que o bicho vai pegar na terceira rodada aqui. Vamos ver. Vamos lá. Sexta-feira a gente pode descobrir a idade de cinco ex-BBBs. Deus me livre. Sabe daquele reality lá? Fica fora. Deus me livre. Não, não, não. Não tem maturidade pra isso, não. Não tem idade pra cá. Posso sortear o terceiro? Que não pode empugnar? Posso sortear? Não pode sortear. Vamos lá. É você. Esse não dá pra empugnar, hein? O que eu pegar, pegou. Peguei. Ai, meu Deus. Eu acho que a gente se livrando do ex-BBBs é melhor. Já, já. Tamo no céu. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Isso aqui é ótimo. Vai. Vamos ver aí pra vocês. Vamos ver. Coisa boa. É só um pai pra vocês. Sexta-feira nós vamos descobrir a idade de cinco jornalistas. Jornalistas famosos. Jornalistas famosos. Tudo bem. Já era. Já ganhei. Acabou. Pronto. Eu acho que... Tá sorteado. Eu tô com a impressão que vai ter um empate técnico. Nunca foi tão fácil. Tá sorteado. Boa sorte, Marco Turrino. Boa sorte, Marco. Vamos lá. Vamos estudar. Vamos estar aqui sexta-feira, hein? Sexta-feira. Sexta-feira aqui no Bem na Hora pra gente ver esse vídeo. Esse nosso desafio. Bom. Então, gente. Na sexta-feira, o Marco Turrino e eu temos um encontro marcado aqui no Bem na Hora com você. Vamos ver quem leva a melhor. Na semana passada eu ganhei por 10 a 0, viu? 10 a 0. Não. 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 É isso, senhor. Não. Eu sou competitivo. Vai ser muito bom. E...